Alô amigos, aqui é o Vladimir, eu estou de volta agora para trazer mais uma coisa muito legal, uma super dica para vocês de garimpagem, pois é, o que acontece? Estive ontem com o amigo Fernando Fonseca, o nosso confreiro, o nosso pachá, poderoso pachá, sempre conhecendo muitas áreas legais para garimpar e eu agora seguindo nessa nova onda, eu sempre garimpei em lojas, agora em feiras, tem um pouco tempo aí, já estou tendo uma visão super legal de que a gente acha muita coisa boa. E hoje, aliás, ontem fomos na tradicional feira da Praça 15 no centro do Rio de Janeiro. O que eu posso trazer para vocês é o seguinte, tem muita coisa legal e tem muita coisa cara e também tem muita coisa barata. Aí, no caso, vai de você, de repente, saber procurar, saber o que você quer. É aquela história, feira você nunca, de repente, vai comprar o que você precisa. Eu até vou usar um exemplo, eu fui atrás de uma banca que tinha lá, que eu sabia que era uma banca boa de livros, de discos, de CDs e tal, e não, acabou não rolando, a pessoa não tinha ido. Mas aí a gente sai garimpando na feira de chão, que a Praça 15 são duas realidades, até vocês que estão em outros estados e veem alguns vídeos por aí, o pessoal costuma muito botar a parte chique da feira da Praça 15. Não que a outra não seja chique, eu acho que você que faz o seu ambiente, você que curte o que você gosta, no caso. E tem as lapidagem, que é a feira feita para turista. Então, a feira da Praça 15 tem a feira feita para turista, tem a feira feita para Nutella, aquele que, de repente, está entrando na onda sem conhecer o passado das coisas verdadeiramente, está entrando na onda porque é a questão de momento, é a moda, e tem realmente quem fuça já de longas datas, garimpagem em geral, tá ok? Eu já de longas datas sempre fucei, sempre procurei, sei lá, 30, 40 anos, onde encontrar um bom vinil, com uma boa qualidade e com preço bacana, se possível, preço barato. Muito bem, fomos lá, já tinha ido outra vez, eu já sabia onde eu ia e já conhecia um outro ponto muito bom lá, se você quer comprar CD, se você quer comprar vinil, se você quer comprar DVD. Para quem não sabe, CD e DVD está totalmente fora, daqui a pouco não vai mais se encontrar por aí, devido à tecnologia, devido à internet, devido a tudo que a gente tem hoje, da facilidade de você conseguir música, de você conseguir entretenimento. Já o vinil não, o vinil vai ficar aí e está voltando porque a pessoa quer o real, seja da época ou seja atual, ela quer tocar no material, então o vinil está em alta, só que a alta do vinil traz também as pessoas que não conheciam esse passado ou não procuravam conhecer e vieram na onda Nutella da coisa que é, ah, estou na moda, vou ficar com meus grupinhos para comprar coisas legais. Aí você vai cair na situação do vendedor que sabe disso e vai te enfiar a faca, isso eu já falei em um outro vídeo. Mas dessa vez eu não fui buscar vinil, aliás, lá tinha muito vinil legal, eu não fui porque faltou braço para trazer, porque tinha vinil lá, tem promoção na feira da Praça 15 de você comprar vinil e garimpando, acha coisa legal, vinil de 2 reais, 2 reais na Praça 15. E tem gente lá vendendo vinil a 200 reais. Então você tem que conhecer, você tem que procurar não ser Nutella, não ir na onda, não ir no modismo. Vai primeiro no que você gosta e procure preço, entendeu? E aí tem todas as outras coisas lá de artesanato, que o cara inventa um monte de coisa e bota lá mil reais para vender. Mas aí é outra praia, eu não vou falar sobre isso. Mas o princípio é o mesmo, né? Tá se vendo que tem gente com grana, tá se vendo que tem turista e tá se vendo que dá para se vender, então vamos botar dinheiro. Isso é o capitalismo, ok? Mas pelo capitalismo a gente procura também coisas que sejam boas e baratas. E lá achei vários DVDs, vários CDs, vou voltar lá, a termo de você guardar como colecionador. Volto a falar, tudo que eu peguei tem digital na internet. E tem para você baixar de graça no YouTube. Você bota um programinha lá e você baixa de graça, não precisa pagar proveitura, não precisa pagar nada. Basta você ter uma internet, ter acesso ao YouTube e ter acesso a qualquer programinha que você busca no Google para baixar MP3, para baixar vídeo, para baixar MPEG, MP4 e você baixa tudo para o seu computador e copia para onde você quiser. Essa é a realidade de hoje. Então a gente compra mais pelo saltozismo e também para ter o produto original do artista da época. No caso em específico, dessa vez eu fui atrás de CD e de DVD. E achei esse lote aqui, esse lote aqui, certo? E nesse lote... Eu já soltei por alto, né? Então, onde vai estar mais um enrolar? Um real. Um real cada DVD, cada CD, sem quantidade para você comprar. Chega lá, eu quero comprar um. Então, pega lá e paga ao vendedor um real. Essa é a realidade da feira da Praça 15 de ontem, que foi sábado agora, do início, logo depois do 7 de setembro. Então, é um real. Sem promoção. Sem... Ah, compre 10. Não. Um real. DVD e CD. Se você for sábado que vem, na fila da Praça 15, e você procurar essas bancas, ter o trabalho de procurar, que não é difícil, é bem visível, você vai poder comprar muito material. E o que eu comprei, vamos começar pelo ICD? Tenho aqui, ó, uma sequência. Começamos com... Eu vou ter que ser rápido, porque é muita coisa. Não vou ser nem contar a história de cada um. Sherry Crawl. Detalhe, hein? Não é pirata não, tá? Tudo original. Tudo original. Entendeu? Tudo material original. Sherry Crawl. Achei também aqui. Maravilhosa. Xadê. Xadê Adu. O álbum que tem. Paradise. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Original. Um real. O que mais? Mestres da MPB. Jorge Benjorn. A coletânea maravilhosa de Jorge Benjorn. Volto a falar. Tudo original. Tudo original. Vamos mais? Uma banda que eu gosto muito. Undercover. Ele faz versões, em versão dance, de muitas músicas legais, inclusive Baker Street, do Gary Gaffrey. Muito legal a versão do Undercover. O que mais temos? Mr. Sir Rod Stewart. Mr. Rod Stewart. A coletânea. Ele cantando clássicos da música. Coletânea não, né? Foi um álbum que ele lançou. De músicas americanas que marcaram a época. Esse álbum novo, recente, né? Novo não, né? Recente. De Mr. Rod Stewart. Um real. Tem mais? Tem. Esse é muito legal. George Benjorn. O álbum 23. Sucesso. De Mr. George Benjorn. A coletânea é muito bacana também. Com Asley Brothers. A coletânea é do Asley Brothers. Não é vários artistas, não, né? Uma mistura muito boa de clássicos. Do Asley Brothers. Bom demais. Seguindo. Essa aqui já é a coletânea. 60 sucessos dos anos 60. É. Um álbum duplo. Olha, um álbum duplo. São dois CDs. São dois CDs. Cada um com 30 músicas. Grandes sucessos dos anos 60. Por um real. Tem mais? Tem. Flashback. Não. Flashback do século. Também é uma coletânea espetacular. Grande artistas. Muita coisa boa. Vai levar um tempo. Eu vi isso tudo fora o material que a gente já tem, né? Tem muita coisa. Também. Outro de Mr. Lisa Stainsfield. Que tem Never Gonna Fall. The Real Think. É o álbum The Real Think. Que foi o seu grande sucesso desse álbum aqui. Tá? Original também. Fechando com o grande. Gabriel Pensador. O álbum. Que tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um clássico. Então, de CD foram esses aqui. Porque faltou braço para trazer mais coisa. Tudo isso aqui. Há um real cada um. Estou falando da feira da Praça 15 na data de hoje. Da postagem de hoje. Ok? Vamos para os DVDs? Vamos para os DVDs. DVDs também. Todos originais. DVDs originais. Há um real cada um. Feira da Praça 15. Aconselho. Se você quer ter um acervo bacana. Chega lá com 100 reais. Você compra 100 DVDs. 100 CDs. Leva para casa. Arruma um carro. Estou falando na feira da Praça 15 que tem gente vendendo a 200, 300, 400 reais um vinil. E o pessoal comprando. Bom. Ninguém é proibido de vender pelo preço que quiser. Mas vamos ter um pouco de noção? Vamos para os DVDs? Vamos. Começando. Gosto do pessoal. Eu gosto do cara. Não tem jeito. Sidney Magal. Sidney Magal. O seu show. É muito legal. É muito barato. Ele está muito bem nesse show. Sidney Magal. O que mais? BG's ao vivo. Muito bom. BG's ao vivo. Sensacional. Um show muito bom. Um show muito bom do grande BG's. Os três ainda vivos. Belíssimo show. Seguindo a sequência. Tem um outro show aqui. Da VH1. Divas. Bom demais. Com a participação de Elton John. Aqui tem Tina Turner, Whitney Houston, Faith Hill, Cher, Brandy, Len Rimes e Mary J. Bleach. DVD Divas. Muito bom. Também novamente informando. Tudo original. Não tem CD nem DVD pirata. Vamos ver o que tem mais aqui de música. Depois eu parto para filmes. Álbum Disco Inferno. Com grandes clássicos da Disco Music. Entre outras coisas. Tem Village People, Odyssey, James Brown, Donna Summer. Chic, Sugar Hill Gang, Imagination, Coin Gang, Sisters Lad. Só coisa boa. Belíssima coletânea. Disco Inferno. O que mais? Esse cara canta muito. Cave Suite. Cave Suite de Make Last Forever. O DVD dele. Hitman Blue. Charme de responsa para você. Com Cave Suite. Tudo um real. Vamos seguindo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Música, música, música. Muito filme, muito filme, muito filme. Aqui, aqui. Show de Mr. Michael Jackson. The Best of Michael Jackson. Sinceramente, eu estou aqui na dúvida se é show ou se são clipes. Mas tem isso tudo aqui. Você não tem nem muito o que discutir. Que custa um real. Então você pega e leva para casa. Simplesmente. E depois assiste com calma. Uma outra coletânea boa de música também. Top 8 hits. Grandes vídeos. Grande sucesso dos anos 80. Coisas boas de época de colégio. O que mais tem aqui? Eu acho que está. Acho que agora vai ser só filmes. Acabou. Então aqui. Isso aqui são DVDs de shows e vídeos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete DVDs. Sete reais. Eu falei isso. Sete DVDs. Sete reais. Na feira da Praça 15. É só você procurar. Vamos mais? Vamos agora para os filmes. Eu estou fazendo esse vídeo justamente por isso. Para tentar alertar vocês. Como eu já falei no início. Que dá para encontrar muita coisa boa. E muita coisa barata. Basta você procurar. Basta você ter cultura. Basta você pesquisar. Se bate em cima do que você gosta. Pesquise. 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 Não seja Nutella. Não vá na onda de vendedor. Beleza? Então vamos lá. Vamos partir para filmes agora? Não é só filmes que tem não, tá? Tem também séries como House. House. Aqui são quatro discos. Olha isto. Olhe isto. Quatro discos que contém a segunda temporada completa de House. A um real. Está entendendo o que eu estou falando, né? A um real. Não há diferença de você comprar quatro, cinco discos incluídos. Um álbum duplo e tal. O que vale é o que você está comprando. Uma caixinha. Um real. Abra o olho. Abra o olho. Abra o olho. Abra o olho. Tem mais? Tem. Clássico. Os Três Patetas. Bom demais. Uma coletânea aqui de filmes curtos dos Três Patetas. Espetaculares. O que mais tem? Tom Cruise. Filmão. Minority Report. Muito bom também. Volto a falar. Tudo original. Ok? Vamos seguindo. Vamos ser rápido. Porque é muita coisa. Senão eu ia falar de cada um. O dom da premonição. Filmaço. 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 Com o Keanu Rivers. Também é um real. Está bom? Você leva o dom da premonição do Keanu Rivers por um real. Está conseguindo? Clássico. Mr. Elvis Presley. O filme Garotas, Garotas, Garotas. De quando é isso? Não sei de que ano é esse troço aqui. Mas é lá dos anos... 62. 1962. Se minha visão sem óculos não está me enganando. Filmão de Sessão da Tarde. Garotas, Garotas, Garotas. Grande Elvis Presley. Vamos seguindo. Aqui já é mais uma outra série que eu gosto de paixão. Bonanza. É. A terceira temporada. Aliás, minto. Três são... Três episódios. Não, são dois episódios. Dois episódios. Os filmes são longos, né? São uma hora cada um e tal. Então, para não perder qualidade, eles botavam de partes em partes lançavam. Tudo original. Tá? Bonanza. O que mais que eu tenho aqui? É muita coisa. A série 24 horas. A série 24 horas. Aqui eu tenho... Mesma coisa, né? Olha que bacana. Um... Dois... Três DVDs. Se bobear, isso aqui vai para a TV Opção, hein? Três... A quarta temporada... Da série 24 horas. Estamos negociando para levar para a TV Opção. Ok? Aguardo. O que mais? Filmo aqui de terrorzinho, gostoso. Sempre é bom terror. Gritos do além. Gritos do além. Com quem? Com alguém. Andy MacDowell e Tim Rutz. Gritos do além. Filmão de guerra. Battlefield Batalha The Middle Way. Muito bom também. Já assisti. Muito bom. Esse aqui é clássico da série, né? Da série dos... Da trilogia. Aqui é a versão de Anjos e Demônios. Mas detalhe, hein? Edição estendida. Completo. Tom Hanks. Anjos e Demônios. Disco original. A um real. Eu não estou fazendo propaganda de ninguém, não. Eu só estou alertando que se você procurar, você encontra muita coisa legal. Por um preço bacana. Seguindo a ideia lá dos vinis do outro vídeo que a gente fez. Se você quiser, você volta lá e vai receber as nossas dicas de vinil também. E estamos fazendo um próximo mais aí pra frente. Vamos seguindo. Vamos ser rápido. A coisa é tão louca. A coisa mistura tanto na nossa cabeça que eu acabei trazendo outro. O Dom da Premunição. Eu não olhei direito. Peguei mais um. Vou dar de presente aqui. Vai pra Dona Janaína. Janaína, é teu agora, tá? O Dom da Premunição. Filmão. Esse aqui é interessante. São... É um filme e uma série no mesmo DVD. Com três episódios da série 24 horas e o dia depois de amanhã. Ah, isso é pirata? Não, não é pirata não. É original. E uma coisa que eu não conhecia depois de trocentos anos de vida. É um DVD. Juro por Deus que eu não conhecia isso. Se eu conseguir tirar ele daqui. É um DVD duplo. Ele tem gravação de um lado e tem gravação do outro. Então, você tem de um lado o filme. Um dia depois da manhã. Aquele que fica todo mundo congelado. E do outro lado a série três episódios da série 24 horas. por um real. Entendeu? Por um real. Filmão aqui com Débora Oldwell e Judi Nelson. Também Luí Gossete com Tato. É. Aqueles filmes de alienígenas gosta de pegar na agência lá. Eu acho que é isso mesmo. Acredito que seja. Legalzinho. Por um real vale a pena. Baixaria. Outro filme bacana de ação. Caos. Muito legal. Tá? Também. Um aqui bem interessante que tem Silvestre Stallone. Não vi. Vamos ver qual é, né? Chad nos bastidores do jogo. De repente isso aqui vai pra TV opção também. Vamos ver. Vamos conversar com o povo lá. Chad com o Silvestre Stallone e companhia. Olha. Muito legal isso aqui. Os Simpsons Festival. O que que é? Nesse DVD tem histórias dos Simpsons mas também tem a história de Comichão e Coçadinha. Tem 22 curtas sobre Springfield. Fizeram uma montagem falando curiosidades sobre Springfield pra quem vê os Simpsons na cidade onde eles moram. Springfield. Não é meu amigo Kleber Springfield. É a cidade de Springfield. Né? Tem também nasce a história do nascimento do Mr. Burns. Do Sr. Burns. Então aqui ó os Simpsons Festival de Filmes tem vários desse lá que você compra um real. Vamos rápido. Aqui deixa eu botar os dois juntos aqui pra ser separado. Arquivo X Arquivo X aqui tem uma edição especial e aqui tem a primeira temporada. Primeira temporada de Arquivo X Minto. Quatro filmes da primeira temporada de Arquivo X é um DVD simples e aqui um especial de Arquivo X do filme. Seguindo. aqui mais um Arquivo X mais um Arquivo X aqui no caso disco 456 sei lá o que que é isso. Bom mas aqui tem são um um dois três discos contendo quatro oito doze episódios de Arquivo X então foram três DVDs de Arquivo X aqui que eu localizei lá portanto três reais Nicolas Cage com Thea Leone e The Family Man aquele dramalhão legal pra caramba de Nicolas Cage muito bom outro clássico 2012 já passou em tudo quanto é lugar a gente já viu a gente conhece cada minuto do filme 2012 o fim dos tempos mas é um filme legal pra caramba tem os efeitos putz tudo acontece no lugar mas nada acontece com eles é incrível mas é legal uma boa diversão tá aqui 2012 também por um real ah sim ó aqui deixa aqui por último mas vamos ver esse aqui Bruce Willis Kate Blancer Bruce Willis seus bons tempos né isso aqui vai aparecer anos 80 para anos 90 vida bandida vida bandida com Bruce Willis e ficou esse aqui no ar aqui embaixo agora que eu vi uma coletânea de clipes do grande saudoso George Michael muito bom tá tem os seus principais vídeos belíssima coletânea tá então DVD de Mr. George Michael então essa foi a intenção desse vídeo de hoje mostrar pra vocês que se procurar acha e acha inclusive em lugares que vendem caro e você acha essas realidades aqui aqui foram vou dar uma passada aqui ó esse 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 mais esse eu contei ali deu mais ou menos eu não sei se é exatamente isso mas que seja 40 DVDs e entre DVDs e CDs 42 unidades custou 42 reais então pense bem quando você foi em certos lugares em certas lojas de disco especializadas ou em certos cebos que viram que podem enfiar a faca porque agora eles têm acesso à internet e eles veem quanto tá cobrindo na internet pense bem antes de você passar o cartão passar o pix ou tirar o dinheiro do bolso e comprar algo que de repente você vai encontrar se você procurar em outro lugar um preço bem mais acessível claro que um real é coisa de maluco pode ser até de lojas americanas porque lojas americanas como os grandes bazares acabaram com suas discotecas não tem mais você vai em qualquer loja americana estou usando como exemplo mas outros bazares também não existe mais discoteca vendendo CD vendendo DVD e você encontrou e dava pra encontrar a 2 reais 3 reais eu comprei vários acredito que eles compraram um lote muito grande e estão vendendo a preço de custo provavelmente devem ter comprado a menos de 1 real cada unidade foi a dica de hoje pode passar sábado que vem você que está em outros estados ou vocês que estão aí pelo Rio ou vocês que são do Rio de Janeiro da Zona Sul Zona Norte Baixada Fluminense está lá praça 15 chique demais e procurando você acha um preço bacana procure valeu um abraço uma boa semana para todos